Meu nome é Gabriel Amorim, sou estudante de graduação em Letras pela Universidade Federal da Bahia, sou bolsista papese, orientado pela professora Suzane de Macosta e faço parte do NEAI, o Núcleo de Estudo de Autoria Indígena. Essa comunicação, ela trata do projeto de pesquisa As Cartas dos Povos Indígenas ao Brasil, no período contemporâneo, que compreende os anos de 1999 até 2020. Nessa comunicação, eu vou apresentar os processos de criação da plataforma digital do projeto. Vou comentar dos modos estético-políticos de leitura que nós estamos criando para pensar o arquivo, que se refere ao presente Brasil, nesse período que eu comentei, de 1999 até 2020. E também eu vou abordar o processo de revisão bibliográfica sobre autoria e gênero epistolar, que perpassaram a análise das composições dessas escritas dos povos indígenas, para inserir a discussão de quem é o Brasil destinatário dessas cartas. Tanto para apresentar os modos como diferentes lideranças indígenas narram uma outra história do Brasil, quanto para demonstrar, como nessas correspondências, os povos indígenas apresentam uma outra concepção de autoria, a noção de povo-autor. De início, é importante pontuar que essa reflexão, ela compreende os desafios impostos pelo mal de arquivo. Nós entendemos nosso local de pesquisador e tentamos construir um espaço no sentido contemporâneo, para tornar essa memória ativa, essa memória presente. O projeto tem como alguns objetivos principais organizar a plataforma virtual de cartas escritas por indígenas e produzir uma exposição dessas cartas escritas a partir da confecção de cartas faladas. Seriam vídeos compostos por trechos marcantes e imagens referenciais, para fazer um projeto audiovisual que tem o nome de Cartas Curtas. Para isso, a gente precisa seguir alguns objetivos específicos, os quais eu poderia destacar aqui. A revisão e reflexão bibliográfica das noções de autoria, de autor, no espaço biográfico, até as leituras sobre formas e funções do gênero epistolar na literatura brasileira. Com essa revisão, a gente também tem como objetivo analisar as composições das cartas escritas pelos indígenas, discutindo quem é o Brasil destinatário nessas cartas. Esse projeto se justifica porque a circulação das cartas de autoria indígena, através dessa plataforma digital, possibilita um maior acesso ao público de uma outra versão do Brasil. Além disso, os modos estético-políticos de leitura que nós estamos produzindo funcionam como uma memória oral e imagética da literatura e da história do Brasil. Para tanto, buscamos cartas produzidas por indígenas, realizamos leituras, a leitura dessas cartas, e investigamos seu contexto, a ambientação política e o que mais advém do texto. Essa carta do povo do Munduruku, como exemplo, foi encontrada no site Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. E através dele, nós podemos pensar essa autoria, porque ela apresenta ao autor um pouco do seu histórico de luta contra a mineração em terras indígenas e os processos que levaram à manifestação. Nesse caso, a audiência pública é convocada por uma comissão na Câmara dos Deputados sobre legalização do garimpo em terras indígenas. Compreendendo esse contexto, com o auxílio do CIMI, observamos os procedimentos descritos na carta, a descrição geral de seus atos, questões estilísticas, a conceituação dessa produção epistolar e seu endereçamento. No exemplo, o contexto já nos informa que essa carta é um manifesto. Ela se apresenta como um comunicado e é direta em sua mensagem. A luta continuará. Ainda que apenas uma pessoa tenha redigido o que não é possível inferir, a carta está no plural. É assinada pelo povo munduruku e, por isso, essa autoria não pode ser pensada através de conceitos tradicionais. A carta, apesar de exigir uma ação direta do Ministério Público ao final, ela é endereçada a toda a população, porque é um manifesto que deve ser ouvido por todo o Brasil. Em seus gestos, essa carta centraliza o modo de habitar o mundo desse povo. Quando afirmam, vocês estão destruindo nossos locais sagrados, perturbando o mundo dos nossos espíritos. Isso traz doenças e mortes para o nosso povo. Eles apresentam uma outra forma de estar na realidade, que é inseparável da espiritualidade. E com isso, eu proponho outro olhar até para questões políticas. Com o resultado das leituras, nós temos a organização do acervo. E a organização dessa plataforma virtual, bem como esse projeto, Cartas Curtas, eles são investidos em espaço para outros estudos sobre a história literária do Brasil, através da correspondência indígena, no ato reflexivo de arquivar. Assim, arquivar como uma experimentação de epistemologias e dá vontade de apresentar uma versão da história do Brasil contada pela escrita dos povos indígenas. Legenda Adriana Zanotto